A reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara da última quinta-feira, dia 6, contou com a presença da Secretária Municipal do Meio Ambiente, Sandra Rebelato. A titular da pasta fez um amplo e detalhado relato das atividades do Executivo na área ambiental, com destaque para as ações de preservação e pesquisa desenvolvidas no Parque dos Morros. A meta da Prefeitura, conforme a secretária, é dotar a reserva com infraestrutura nas áreas de visitação pública. Sandra ressalta, no entanto, que o público terá acesso a um espaço mínimo do parque, sendo que a grande maioria da reserva ambiental se destina exclusivamente à preservação da fauna e flora. A secretária aproveitou o encontro para solicitar aos parlamentares a agilização da tramitação de dois projetos de lei de interesse da pasta, para que, se possível, sejam votados ainda dentro das atividades da Semana do Meio Ambiente, que se prolongam até o próximo dia 16. É a alteração da lei do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Nesta lei estão previstas algumas ações possíveis de serem atendidas através do Fundo Municipal. E a outra é a alteração do valor das taxas dos serviços prestados pela Secretaria de Meio Ambiente. Todos esses valores, eles são realocados para o Fundo Municipal. E o Fundo Municipal está com a sua utilização de forma retida, considerando que a lei atual não permite a utilização. Compromisso da comissão, como ficou acertado, já determinamos à nossa secretária da comissão que verifique onde estão os projetos nesse momento dentro da Câmara. A gente sabe que estão em tramitação, vamos localizar a situação, se já está em alguma comissão. E hoje, à tarde mesmo, estaremos entrando em contato com os demais colegas das outras comissões, faremos uma reunião conjunta dentro do que for possível, e trataremos então da resolução da tramitação o mais rápido possível. Sandra Rebelato falou ainda sobre a demanda apresentada na semana passada aos membros da Comissão de Saúde e Meio Ambiente por moradores da Rua Canários, no bairro Itararé. A comunidade reclama que a empresa responsável pela coleta do lixo não atende toda a extensão da rua. A secretária municipal do Meio Ambiente, responsável pela gestão do contrato com a empresa, esclareceu o motivo pelo qual a situação não pode ser resolvida conforme a reivindicação dos moradores. Nós tentamos acertar a questão do lixo daquelas pessoas, daquela via, colocando uma lixeira grande que eles próprios construíram, os próprios moradores, na esquina, vamos dizer assim, para que o caminhão do lixo pudesse levar toda aquela produção diária dos lixos daquela zona. Infelizmente, o lixo ultrapassa o tamanho da lixeira e está sendo colocado no chão. Nós estamos pensando em aumentar o espaço para que as pessoas possam colocar o seu lixo. Mas não há condição nenhuma do caminhão de lixo entrar por aquele corredor sob pena de ocorrer algum acidente grave.